É, entrou no mundo do crime e aí não consegue sair, né? É até difícil investigar um crime como esse. Mas como sempre acontece nesse tipo de crime aí relacionado ao tráfico de drogas, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, ninguém sabe que atirou nessa mulher, não. A repórter Revana Oliveira tem os detalhes da história pra você. Foi na porta da casa onde morava, local que também seria ponto de vendas de drogas, que Adriana Costa dos Santos, de 31 anos, que era conhecida em senador Canedo como Pichula, foi assassinada. Vizinhos disseram que não conseguiram ver quem teria cometido o crime, apenas ouviram barulhos. Me escutei quatro disparos, aí saí, olhei, ela estava no chão caída. E um carro saiu correndo. A polícia contou que além de Adriana, outros dois irmãos dela também seriam traficantes. Um deles ainda estaria cumprindo pena. Para a polícia, o assassinato seria uma consequência da venda e uso de drogas. Ela é usuária de droga, ela traficava também. E tem um homicídio. No início do ano ela estava presa, saiu e estava convivendo aqui até isso acontecer. O povo já estava começando a comentar demais nela. Ela já estava, tinha voltado à ativa nas negociações com droga. Ou seja, mais uma vez você vê as drogas envolvidas em crimes aqui na região metropolitana. Nesse caso, a Adriana, conhecida aí como Pichula, foi assassinada, certamente, pelo envolvimento com o tráfico. Segundo, aí a suspeita da polícia também. Agora, a Polícia Civil divulgou imagens dos suspeitos de assassinar Andréia Cristina Onossu.